Salve galera do GlassBullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui no Cratera, a área multiplayer do jogo aí, para eu trazer umas dicas aí incríveis de como você pode estar vendendo aí seus itens na sua loja, ganhando bastante desses canhotos, tá? Quais são os melhores itens, ó, já tem um carinha ali dando uma olhada na minha loja, compra aí mano, estamos juntos, hein? E é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá vendo esses itens aqui que está pedindo aqui? Geralmente o que mais sai são os itens que estão aqui, tá? Então sempre vai observando aqui os itens que ele está pedindo e coloque para vender, tá galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu já vendi dois aqui, beleza? O chá de frutinha, vendi também ali o pano, mano, o que vende muito também, ó, é este taco improvisado aqui, ó, provisório, né? Você pode estar utilizando ele ali para poder estar vendendo, roupas também você consegue estar vendendo bastante, comida pronta, ferro, esse barra de ferro aqui você também consegue estar vendendo bastante, água. Mano, água vende que nem água, tá ligado? Olha lá, acabou de comprar ali, ó, e tem um esquema também, ó, você pode estar vindo aqui, ó, ele já comprou, já tem outro ali e pode ver que eu nem chamei aqui, vou chamar uma galera para vir aqui, beleza? Vou usar essa experiência ali, ó, olha o tanto de gente que vai vir comprar agora, mano! Deixa eu já recolher esses itens aqui, que vai vender rapidão, ó, ó, tô com 3k, vai subindo, beleza? Já vou colocando mais itens aqui para vender, ó, eu vou colocar esse aqui no valor máximo, ó, 89. Madeira também vende bastante, galera, então esses itens ali que, deixa eu colocar madeira aqui, vou vender por isso mesmo, vamos ver se a galera já vai vir aqui comprar. E é o seguinte, ó lá, o que é que eu tô falando, galera? O que é que eu tô falando? Olha lá, 450 pessoas, ó, ó, o... Eu vou fazer mais, ó, 451, eu vou fazer mais, mano, deixa eu colocar esse... Colocar essa cola para vender, deixar por esse preço mesmo. Mano, eu não vou colocar todas as minhas águas não, vou colocar só essas aqui, só. Vou colocar por 35, vender, beleza? Deixa eu fazer mais um taco provisório ali. Mano, eu sei lá o que ele falou ali, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou ver se eu faço mais um taco provisório. Ah, mano, o cara tá falando aqui, mas eu não entendo o que ele fala não, mano, é russo. É russo, mano. Olha lá, já vendi também mais ferro aqui, beleza? Vamos colocar aqui o taco provisório para vender, vou colocar no preço máximo de novo. Vocês viram que eu já consegui vender aqui. Mano, três tacos provisados, hein? Então essa é a dica aí, sensacional para você poder estar vendendo, tá? Quando você quiser, eu vou deixar aqui agora. Pode ver, eu tava com 3K, eu já tô com... Eu já tô com mais de... Olha lá, eu já tô com quase 4K só vendendo. Utiliza esse recurso aqui, pode ver que ele tem a duração ali de 3 minutos. Tem 40 segundos ali para a minha loja poder estar evoluindo. O negócio é o seguinte, eu não entendi o que ele falou aqui, galera, ó. Mano, se fosse pelo menos inglês, mano, mas russo não dá, mano, não dá, não dá. Falou, mano? Desculpa aí, cara, foi mal, mano. É que eu não consigo entender não, mano. Beleza? Então esta é a dica sensacional aí. Ó, ele comprou, ele comprou. Comprou, mano, suave. Então acho que era isso que ele queria, mano. Acho que era isso que ele queria. A carne ali eu coloquei, acho muito caro, hein? Então, mano, é o seguinte, eu já vou colocar esse ferro aqui também. Beleza? Só que esse ferro eu vou colocar no preço alto, né? O preço mais alto que tem. Mano, então todos esses itens que eu estou colocando aqui. Arma branca é o segredo para você poder estar ganhando bastante e beleza. Arma branca, mano. Pode ver o taque improvisado? Ele é facinho de fazer, ó. Não é o taque improvisado, ele é facinho de fazer. Você consegue ir farmando nos locais, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Parece que deu uma conexão perdida aqui, mano. Mas tudo bem, eu vou reiniciar aqui o jogo, tá? Comentem aí se vocês gostaram desta dica. Pode ver que eu já vendi aqui, tipo... Mano, muito rápido. Eu vou lá dar uma farmada. Quando eu voltar esses itens, eles já vão ter saído aqui da loja. Beleza, galera? É que é o seguinte, a maioria aqui eu também coloquei no valor máximo. Se você colocar um valor, assim, mais baixo, você vai vender, assim, com certeza, bem mais rápido, tá? Essa roupa aqui também, ó. Pode ver, eu coloquei em 20, ó. Eu posso estar retirando essa roupa aqui e vendendo por um valor deixar a 15, que vai sair bem mais rápido, tudo bem? Então, esta foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande salve aqui para a galera do clã. Mano, infelizmente, a galera já encheu e a gente já está, tipo, meio que fechado, tá? A galera estava online até agora. A gente, mano, tá... Provavelmente eu vou liberar mais uma vaga ali, tá? Então, as solicitações aqui, comentem aí, ó. Infelizmente, eu não posso aceitar todo mundo, tá, galera? Mano, fica até triste. Tem que aumentar esse nível do clã. Colocar pelo menos 20, 30 pessoas aí para eu poder estar aceitando vocês. Eu vou liberar uma vaga aqui e eu vou ter que aceitar um. Então, comentem aí se vocês estão vendo aí qual que é o nick de vocês aqui para eu poder estar aceitando, beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Dá um tapa no joinha aí, mano. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.